Você não pensou no meu amor Isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa E a pessoa quer brincar com a minha pessoa Não tem jeito não, né? Aí não, né? Assim Você não pensou no meu amor Foi tão coragem Vivi um drama, vivendo na lama Já tô indo tarde Não quer isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer O que ele fez contigo, comigo, você quer fazer Pode esquecer Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Não tem culpado anterior, cabal